Música Tenho certeza que cada um de vocês tem um instrumento de preferência Deixa esse sonho transbordar agora na sua mente E eu quero que você pegue, com os olhos fechados ainda, o seu instrumento de preferência agora Pegue o instrumento de preferência, pode pegar Somente segure o instrumento, isso, com os olhos fechados, segure, segure Segure o instrumento de preferência, isso, pode segurar com os olhos fechados, isso Guitarra, violão, perfeito Teclado, cada um com o seu instrumento, isso, perfeito Aquele sonho de criança de fazer parte de uma banda Isso, cada um com o seu instrumento Perfeito, antes de a gente começar a tocar, a gente precisa afinar os instrumentos Então, um, dois, três, afine os instrumentos agora Afine, afine, isso, perfeito Cada um com o seu instrumento, afina, afina, afina Afina, isso, violão, perfeito Bateria, isso, afina Não, a flauta, não, o saxofone Perfeito, cada um com o seu instrumento Teclado, isso, perfeito, isso Violino, cada um com o seu instrumento Teclado, muito bem Nosso líder da banda aqui, cadê o líder? Team leader, sempre aqui Isso, afina bem, afina bem porque daqui a pouco a gente vai começar a tocar Isso Teclado, bateria Bom Cada um com o seu instrumento agora na mão Vocês fazem parte de uma banda de jazz E começa a tocar agora Toca, 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 toca Vai, vem Quanto mais ouve a música, mais toca Isso, toca, 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 toca Tocando mais Muito bem Perfeito Toca, 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 tocando, tocando, tocando E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas Isso, toca Isso, toca Isso, tocando, 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 tocando Perfeito Nosso líder aqui, nosso líder, perfeito Nosso líder, tocando Vamos mudar o ritmo para o rock E agora toca E agora vai, 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 agora vai Isso, toca, 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 toca Nosso líder, vai Toca, 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 toca Tocando, tocando, tocando. Isso, perfeito. Tocando, tocando, tocando. Vai, 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 vai. Nosso líder. Líder, líder, líder. O líder da banda. Vai, vai, o líder. Isso, tocando. Vai, 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 vai. Isso, perfeito. 3, 2, 1, turma. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.